Questão 8, classifica o termo destacado quanto a morfologia, sentiu-se só? Olha só, a palavra só pode ser adjetivo, a palavra só pode ser advérbio. Há casos, eu vou dizer assim, há casos atípicos em morfologia que eu prefiro que vocês vão direto para análise. Pegou o só, você já lembra, ou é um adjetivo ou é um advérbio. Quando é que o só, ele é um adjetivo, você consegue trocar o só por sozinho ou sozinhos. Você pode trocar o só por sozinha ou sozinhas. Quando é que o só é advérbio, você consegue substituir por somente. Então, se eu digo a vocês, só entre com permissão, o só é um adjetivo ou um advérbio? Só entre com permissão? Só, somente. Somente entre com permissão. Então, o só é um advérbio. Nessa construção da questão 8, sentiu-se só diversas vezes, a ideia aqui é, sentiu-se sozinho diversas vezes. Não é sentiu-se somente diversas vezes, não é somente aí. A ideia aqui é, sozinho. Sentiu-se sozinho. Beleza? Então, como é, sentiu-se sozinho, só, sozinho, só, é o quê? É adjetivo. Tem uma placa aqui na BR, deve ter também na sua cidade, que é, só ultrapasse com segurança. A ideia é, somente ultrapasse com segurança. Eu fiquei só, eu fiquei sozinho. Então, é bem tranquilo, tira aí o print, só, sozinho, adjetivo, só, somente, é advérbio. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus